Você quer saber o que está acontecendo aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, na política nacional? Se inscreve no meu canal e toda vez que a gente publicar um vídeo, você vai ficar sabendo. Acompanhe, se aprofunde. A nossa política é a política do povo brasileiro. Vem com a gente!